Legalize a gandha Já devorou pra legalizar a gandha Legalize a gandha Legalize a gandha Tá na hora de acabar com a guerra Luz, ventilação, prepara o salão Vai começar o show da legalização Pode vir o batalhão bater no meu portão Que os becs estão lá em Uzbequistão Nenhuma utilidade, de verdade é só o cancão Já almoçou, quer um chicletim? Eu sugiro o Oogan Tá calor, ice cream Esfriou, a Vegans Rains Já fumou, já chapou Curte o som e nice dreams Skunk e cross pra um bombeck Acai na hora do rush Blackhead e Blackjack Minhas preferidas na blowbud Trainwreck, vamo curtir um rap Que é doce, vai de quente crush Só não pode viajar, moleque Esquecer de fazer o crush Uma caipirinha, supermermão, reis Uma laranjinha, tajinini, reis Órre de rainha, supersilver, reis Só pra dar um por hora, eu só preciso um beise Quem bota a teaser vai querer reprise Já fomeu, tio, eu dou o que todos dizem New York, diesel, pra acabar com as nights Que se passa a luz pelo Northern Lights Legalize a gandia Já demorou pra legalizar a gandia Legalize a gandia pra acabar com a guerra Só legalizando a gandia Legalize a gandia Já demorou pra legalizar a gandia Legalize a gandia Legalize a gandia Pra acabar com a guerra Só legalizando a gandia Mesmo carruz Meu irmãozinho, eu sei que tu entende Então me diz como é que pode O gostinho é da G13 A chapa ser é da King Dog O plantio leva alguns meses Em um minuto te deixa grog Sem comércio, sem fregueses Sem dar chance pra X9 Tudo azul, blue dream Segue o ritmo, bobo funk Super heróis do trim Super Cush, Super Skunk Kelly Misty me deixou doidão Apaixonado viajando grande Cindy era só mais um amante Tom Chapante que eu chamei de São Uma X, mais Soledon Tarde inteira ouvindo reggae Bubble Cush, Bubble Hash Aguas gelhas, bubble bag O vizinho entra em pânico Faz macumba com urubu Olho gordo eu já tratei Eu já queimei um do voodoo Lariquinha da tarde com o cherry pie Cafézinho quente em comeback Queen, Double Poison quase matou Mas já tava big devil esperando a Elton Minha cura é crônica Usuário crônico Cê já viu blueberry em formato cônico Psicodelícia Que música é essa? Vai esquecer das outras Fogo na amnésia Legalize a gandia Legalize a gang Viaj pra acabar com a guerra Só legalizando a gang Viaj Legalize a gang Viaj Já demorou pra legalizar a gang Viaj Legalize a gang Viaj pra acabar com a guerra Só legalizando a gandia Já demorou pra legalizar Legalizar Já demorou pra legalizar Legalizar Já demorou pra legalizar